O Maicon Fala Chico É o seguinte cara Eu reparei uma coisa Nesse mercado de motos De 50 a 125 cilindradas Eu reparei uma coisa muito séria E cara Não é bom Não é bom Porque isso mostra que o poder aquisitivo do brasileiro Tá baixo Eu acho que isso não é nem por conta Do governo né Eu acho que é por conta Da pandemia mesmo E Chico Antes as motos da categoria de 150 a 160 cilindradas Eram imbatíveis Eram as top de vendas Eram as que sempre estavam no top 1 Continua sim A CG 160 É a moto mais vendida do Brasil Veículo mais vendida do Brasil Continua sendo Mas eu reparei uma coisa A Pop 110 Ela no Nordeste É a moto mais vendida do Nordeste Não é a CG É a Pop Ela é uma moto de 110 cilindradas Uma moto De baixo custo E assim Aqui no Rio Grande do Sul Rio de Janeiro São Paulo No Norte do Brasil No Norte do Brasil Sabe No Sul No Centro-Oeste No Sudeste No Norte Essas motos Elas Essa moto Essa Pop A Bis As Cinquentinhas Elas não eram populares Elas vendiam bem Mas não vendiam tanto Tu via pouco Essas motos na rua Aqui no Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre Tu não via essas motos Há um ano atrás Dois anos atrás Tu não via essas motos Na rua Era muito raro Tu vê uma Pop Hoje A cada esquina Que tu tá Tu vê uma Pop Tu vê De 3 motos Que tu vê 5 motos Que tu vê Pelo menos uma delas É Pop Então Ô Chico Pera aí Essas motos de 50 A 125 cilindradas Estão vendendo bem Estão vendendo como água O brasileiro Tá comprando essas motos A rodo E o que que tu acha disso Tu acha que é um Ponto positivo Ou um ponto negativo Eu vejo como um ponto negativo Porque as motos são boas Não tô criticando as motos Eu tô criticando É que essas motos São motos De baixo custo Uma Pop É 10 mil reais Uma Bi 125 É 13 12 13 Então Quer dizer Uma 160 Mais tarde 160 A mais barata Da linha CG É mais de 16 mil reais E sendo que O brasileiro Que ganha o salário mínimo Ele não vai querer Comprar mais tarde Manutenção é mais cara Preço é mais caro Ele vai ir na Pop Na Bis Bis 110 Essas motos Estão crescendo muito E como é que tu vê Isso Tu vê isso Como um ponto negativo Ou um ponto positivo Lembrando que a Pop 110 Ela é a moto Mais Barata da Honda E ela é a mais Vendida no Nordeste Mas Lembrando que o Nordeste É a maior parte Do Brasil E a parte mais pobre Onde tem mais pobres No Brasil Né Então A Pop É a mais vendida De lá Porque Ela é uma moto De baixo custo Porque lá Lá As pessoas São mais pobres Por isso que elas Optam por Cinquentinhas Ou Pop 110 Então tipo assim Vamos ver aqui A Pop Ela está crescendo Em todo o Brasil Agora Está crescendo Em todo o Brasil Isso significa Que o povo Está com dificuldade Financeira Então Você está vendo Eu acho que Esse troço Da pandemia Que aconteceu Essa pandemia Só vai Melhorar tudo Lá para 2024 2025 Que o brasileiro Vai conseguir Estabilizar Estabilizar Tudo de novo Tá Eu não quero Meter política No meio Mas se vir Certos governos Aí Como estão Pretendendo Colocar aí Certos governos Vai Piorar tudo Valeu Chico É nóis Valeu Maicon É a sua opinião Obrigado por deixar A sua opinião Eu Eu quero dizer assim A pop E você está falando Desse Eu vou Eu vou Eu vou me Me ater A questão Das motos De baixa cilindrada Como pop As cinquentinhas Mais Vistas Aí Em algumas regiões Que não Não existiam Essas motos Existiam Mas Eram Eram mais escassas Existem alguns fatores Um desses fatores É realmente A questão Econômica As pessoas Estão com menos Acesso A Comprar uma moto Mais cara Sem acesso A crédito As motos Ficaram mais caras Motos De 150 cilindradas 160 Então quase 20 mil reais Algumas motos Já passaram De 20 mil reais A exemplo Da Cross Que tem só 150 cilindradas A própria FZ15 Então sim Tem pessoas Que não tem condição Mais de comprar Uma moto De 20 mil reais Ou mais Não tem crédito Está com nome Sujo Ou está Com indisponibilidade Financeira Mesmo Por uma série De questões Isso É Brasil Tá É o Brasil E não Somente O Nordeste Como você citou Que as pessoas São mais pobres Eu não vou Entrar nessa questão Nesse quesito Não vou entrar Nesse mérito Se o Nordeste É mais pobre Se o Sul É mais Menos pobre O que eu vejo É que o brasileiro Todo Perdeu O poder De Consumo Todos os brasileiros Do Sul Do Sudeste Do Nordeste Do Norte E do Centro-Oeste Sem exceção Tá bom Todos E Isso é uma questão Nacional Todo mundo Perdeu O poder De consumo E O que eu vejo Também É que Algumas marcas A exemplo Da Shinerai Shine Ray Estão expandindo Para outras Regiões Que elas não Estavam presentes E sim A Shine Ray A Shinerai Ela está Ampliando Sua rede De concessionárias No Brasil A Shinerai É a terceira Colocada No Brasil Em vendas E não é mais Não está na segunda Colocação Ainda digo Ela pode Muito bem Daqui a alguns Anos Bater a segunda Colocação Porque muitas Das motos Que a Shinerai Vende Não são Emplacadas Porque são motos De 50 cilindradas Vai para o interiorzão Então a galera Nem emplaca Então existe Uma contabilidade Só para motos Emplacadas Nesse ranking E a Shinerai Tem em terceiro lugar E a Shinerai Está ampliando Sua rede De concessionárias Para o sudeste Para o sul E cada vez mais E a Shinerai É uma empresa Nordestina É chinesa Claro A marca Shinerai É chinesa Mas a raiz Aqui no Brasil Está em Pernambuco A fábrica Montador Está em Pernambuco Então aqui no nordeste Se via Mais motos De 50 cilindradas Do que Nas outras regiões Porque nós temos A base Da Shinerai Que é uma das empresas Que há anos Vende essas motos Aqui no nordeste Então não é uma questão Porque o nordeste É mais pobre E tem essas motos É porque aqui Existe uma cultura Muito forte De ter essas motos Que sempre foram Mais baratas E eu não estou Relativizando É um fato Eu sou nordestino Eu conheço muito bem A minha região E conheço A situação econômica Da minha região E eu digo tranquilamente A Shinerai Sempre esteve presente aqui Porque ela é Uma empresa nordestina A Shinerai do Brasil Ela é uma empresa Legitimamente nordestina E sempre vendeu Nos rincões Onde algumas marcas Nunca quiseram A não ser a Honda A Honda E a Honda Sempre brigou muito Nas vendas Com a Shinerai Aqui no nordeste Sempre a Shinerai Foi muito forte Aqui no nordeste Com seus pontos negativos E seus pontos positivos Mas a Shinerai Sempre ofereceu Sempre Ofereceu motos Para quem não tinha Condição de comprar Uma moto da Honda Então se o cabra Não tinha dinheiro Para comprar uma Honda Ele ia na lojinha Lá e comprava A Shinerai E é isso Só que agora Com uma visão Que a direção Da Shinerai Tem De comer Pelas beiradas E comer com vontade E vai abraçar E vai abraçar O Brasil Como está fazendo Eu estou Nesse guarda-chuva Com muito orgulho Sou patrocinado Da Shinerai E falo Eu abracei Porque eu acredito Mesmo Os caras estão comendo Pirão Ó E estão comendo Com vontade E já estão No terceiro lugar Tá Então não é somente Porque o Nordeste É mais pobre É porque existe sim Uma deficiência Do brasileiro Geral Em acessar Essas motos Mais caras E a Shinerai Tem a solução Para isso Com motos Muito mais baratas Como aqui no Nordeste A gente já tinha Essa briga Muito forte De Honda Com Shinerai E de anos Que agora Vocês estão Observando As cinquentinhas A Shinerai avançando Então é por isso Tá Não é uma questão Somente Política Como você falou Tá Então é isso E aguardem Vocês vão ver Mais ainda A Shinerai avançando E isso está incomodando A Honda Eu adoro ver isso Eu adoro ver A Honda incomodada Principalmente Quando mexe No 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 que ela ganha dinheiro Que é na moto De baixa cilindrada A Shinerai Vai lá E quando mexe Na Honda Eu gosto Por isso Que eu estou Com a Shinerai Quando Eu sei Que tem um monte De gente Que faz crítica Tem gente Que teve problema Com a Shinerai Mas Ó Você que está Me assistindo Eu não sou Passapano De marca nenhuma O pessoal Da Shinerai Sabe disso Se tiver Alguma moto Aqui na minha mão Deu B.O. Eu vou mostrar Para vocês Mas o que eu vejo Da Da diretoria Da equipe Da Shinerai É aquela vontade De dizer assim Ó A gente está Numa fase Que a gente evoluiu A jet Quem tem jet Agora sabe Não tem problema Com a jet A jet A jet Foi uma moto Que evoluiu Em mais de 10 anos Os caras Evoluíram A jet Tanto que Incomoda A Honda Mas incomoda Muito A Honda Está tiririca Com a jet Por que É uma moto Que é sucesso De vendas Da Shinerai E tira A venda Da CG Tira a venda Da Bis Tira a venda Da Pop Tira a venda Das motos Da Honda Porque quando o cara Ele vai lá E tenta comprar Uma moto da Honda E recebe Uma negativa Do banco Ou do que quer que seja Ele vai pra Shinerai E ele sabe Que vai comprar Porque a Shinerai Está lá Venha pode vir A gente faz negócio E a Honda Fica louca Então quando a Honda V Está vendo Que a Shinerai Está comendo Pelas beiradas E está descendo Para a região Que eles gostam Também Aí você vai ver A Honda Começar a atacar E eu estou Com a Shinerai Estou Porque eu quero Estar nesse Quebra-pau De foice Junto com a Shinerai Para fazer os caras Crescerem Com qualidade Com qualidade E eu vejo Isso A visão dos caras Com a diretoria Eu vejo A vontade Dos caras Dizer assim Pô A gente tem que fazer Um produto bom Um produto competitivo Entregando um preço legal Para o cara Que não tem dinheiro O cara não consegue Comprar lá Ele vai comprar com a gente O produto bom Que vai atender Produto econômico Produto que é acessível Não é um produto top 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 É um produto Acessível Bom Que ele vai usar Que ele sabe Que ele vai poder usar Com tranquilidade Eu não estou falando Aquele produto top Premium Não é isso É um produto Que ele vai trabalhar Ele vai usar Ele vai ter Custo benefício bom E vai pagar Um preço justo Tá? E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado